Não apostou o batom, rapaz. Eu apostei esse batom. Outro bom companheiro, o colega jornalista Rafael Copetti, das redes sociais. Ele está doando no sabático? Estou no meu período sabático, mas entreguei para o RS, para quem sabe cuidar dele, está com mais gana. Isso é ruim, rapaz. É de Grembel. Segunda colocada na audiência, né? Graças a Deus. A primeira gaúcha, a segunda granal, depois vem a Bandeirantes, a Bande, ou a Guariba? A Guariba é a Bandeirantes, a sequência. E muito legal, né? Você que faz parte da mídia, já gerenciou a mídia do Rio Grande do Sul pela TEC. A Grenal, cinco anos de existência, já tem um hip-hop maravilhoso. Isso mostra a força que tem a dupla Grenal e o nome Grenal do Rio Grande do Sul. Muito forte. E a programação de vocês voltada para o bom futebol, boa qualidade, bom debatedores, convidados, como é o nosso dos toques aqui. Bom, Napoleão, não tem grego para falar. Vem hoje. Tudo de amanhã. Mas tem hoje também, tem o jogo de sub-20. Ah, é verdade, contra o Botafogo. É, o jogo de sub-20. O último, nós perdemos de 4 a 1, inacreditavelmente, no coletivo. Mas hoje, pelo menos, quem quer ver a agonizada jogar é... 9, por isso que é 9,45. E amanhã tem um jogo com os reservas... O que é? Dureza. O último que... Luta a 700 no Paraná do Brasileiro. Uma competição sem nenhum esforço. O Inter já é como quer. E o Inter vai poupar da Primeira Liga. É. É inacreditável. Mas sabe, a Primeira Liga é uma brincadeira, né? Sabe, é uma brincadeira. Ano passado era coisa séria, mas... Ah, é uma brincadeira. Falta de espaço e... O Internacional podia botar tranquilamente, tranquilamente, um time com 5, 6 jogadores titulares, até porque só vai jogar sábado da outra semana. Ah, por favor. Eu acho uma... Eu acho uma falta de... De...